Em nota, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária disse que atua nas rodovias estaduais da Grande Ilha, incluindo a estrada de Ribamar, fazendo a fiscalização. Disse que possui duas viaturas exclusivas com o apoio de três motocicletas. O patrulhamento feito na rodovia é para coibir práticas delituosas diversas e aquelas cometidas no trânsito. E o órgão destacou que a fiscalização na rodovia será intensificada para coibir as infrações. Os moradores da ilha de São Luís podem participar amanhã de um ciclo de debates do Orçamento Participativo, que vai discutir propostas para quatro municípios que compõem a Grande Ilha. Desta audiência, vão sair propostas para compor o documento final do Orçamento Participativo para o quadriênio 2020-2023. A audiência na capital será no Centro de Convenções Paulo Freire, na UFMA, das 8 da manhã às 5 da tarde. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Creuzamar de Pinho, secretária adjunta de Participação Popular. Boa noite, secretária. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes da TV Guará. É um prazer enorme estar aqui para divulgarmos amanhã a nossa audiência. Secretária, como que foi a participação do município nesse ciclo de debates tão importante, né, que elege prioridades para o nosso orçamento, que vai ser implementado aí no próximo quadriênio? A participação foi muito importante, nós realizamos já até aqui 34 audiências e elas foram realizadas por regionais, né, o Estado do Maranhão é dividido em 22 regionais e nós conseguimos realizar já as 34 e amanhã a gente encerra esse ciclo aqui na região metropolitana 2, que é a Grande São Luís, que são cinco municípios, é Rapousa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís. Secretária, talvez esse assunto seja um pouco complexo, né, porque envolve muitas prioridades, envolve muito conhecimento dessa área, para que a gente entenda de forma melhor e mais prática, de que maneira que é feito esse orçamento, que são traçadas essas propostas, para que na prática o resultado chegue à sociedade? O orçamento participativo é uma ação democrática e popular, onde a população pode participar, todo cidadão e cidadã, pode participar do evento, nos indicando as demandas que melhor atenderá a sua região. Nós não trabalhamos o orçamento municipal, nosso orçamento ele é estadual, portanto a gente trabalha por região, divisão territorial, e a população é tranquila nos indicar as demandas, porque de fato quem conhece melhor a realidade é a população. Então elas sempre indicam demandas não para o seu bairro, para o seu município ou para a sua rua, mas demandas que venham de fato desenvolver e possibilitar melhorias nas suas regionais. E aí só aqui reafirmando o convite de amanhã, na realidade a gente começa às 13 horas amanhã, no Centro Pedagógico Paulo Freire, na UFMA. E convidamos todos e todas aqui, reforçando o convite, que nós já visitamos vários municípios, já enviamos os convites pela rede do WhatsApp, estamos aqui reafirmando o convite para amanhã às 13 horas na UFMA. Também a população já pode se credenciar de forma antecipada na nossa plataforma, no participa.mar, mas também quem não conseguir se credenciar na plataforma de forma antecipada, abriremos o credenciamento amanhã, já a partir das 13 horas na UFMA. As pessoas que vão se credenciar através da plataforma, qualquer pessoa pode se credenciar, como você já disse, mas na prática elas vão fazer o que no debate? Elas podem opinar, podem eleger e como que está esse conjunto de prioridades para esse quadrinho? Elas podem, o evento ele é aberto para qualquer cidadão, é um evento público e elas podem amanhã se credenciar tanto na plataforma quanto na UFMA. São quatro grupos de trabalho, são os eixos temáticos, elas podem escolher um desses eixos e na metodologia a gente faz os trabalhos de grupo e a população é livre, ela pode indicar qualquer demanda para o PPA e para o orçamento do próximo ano e esse processo ele não se encerra amanhã, a gente encerra amanhã essa etapa presencial, que nós já realizamos em 34, já atingimos em média 6 mil pessoas de forma presencial, a votação desses outros territórios já estão abertas na plataforma, nós estamos chegando já a 15 mil votos já na plataforma dessas propostas das audiências anteriores e amanhã na UFMA o trabalho de grupo, elas apresentam no plenário, elas já aprovam as propostas prioritárias que irão para a votação e também tem um convênio com os Correios, que essas cédulas, uma semana após a realização da audiência, vai estar disponível nas agências dos Correios desses municípios que compõem a região metropolitana. E aí no dia 26 de julho a gente encerra esse processo de votação, a gente sistematiza esse documento em conjunto com a CEPLAN e CECAP, que nos ajuda a coordenar esse processo e será enviado para a Assembleia o documento final do orçamento público do Estado do Maranhão. Por exemplo, no último quadriênio, quais foram os eixos que mais foram debatidos? Tanto nos anos anteriores como nesses, os eixos mais debatidos é sempre infraestrutura, saúde, educação, essas são as maiores demandas que a gente normalmente recebe. Mas são infinidades de propostas que a gente já recebeu, inclusive nesse ano, nas 34 audiências já realizadas. A participação popular tem mudado esse gerenciamento de prioridades? Tem sim. É muito importante, em todas as regiões que nós realizamos a audiência, houve uma grande participação da população. A população, nós costumamos dizer que o orçamento participativo é um instrumento pedagógico, democrático, pedagógico, porque a cada ano a população tem se empoderado desse processo da participação popular, tem acompanhado, e a receptividade é sempre muito boa, tanto presencial quanto digital também, né? Porque a população está votando. Tanto é que na presencial nós já tivemos a participação de mais 6 mil pessoas e hoje a gente já está quase com um triplo de votação já na plataforma digital. Então a população tem sido muito receptiva com essa demanda do orçamento público do Estado do Maranhão. A partir de qual idade pode participar? A partir de 16 anos está livre para todo mundo participar e aí não tem um teto máximo de idade para as pessoas participarem. O importante é que as pessoas podem ir livremente, de forma organizada ou não, esperamos todos e todas amanhã para reforçar esse evento, porque é um instrumento extremamente importante, né? Discutir o orçamento público do Estado é, sobretudo, para nós, um exercício de cidadania. É o cidadão indicar as suas prioridades para que o governo possa, de fato, atendê-la a partir da sua maior reivindicação. E depois tem como a população cobrar também, né? Sim, nós temos um fórum permanente do orçamento participativo. A cada final de audiência a gente elege esse fórum exatamente para manter esse link próximo do governo com a população. Então a população nos indica, mas monitora o acompanhamento das obras e a realização de todo o processo. E as informações também sobre o andamento das obras estão sempre disponíveis no nosso portal da plataforma, no participa.ma. Muito obrigada, secretário. Parabéns por esse trabalho também. Nós que agradecemos e reafirmamos o convite. Esperamos todas e todas amanhã na UFMA, a partir das 13 horas, no Centro Pedagógico Paulo Freire. Muito obrigada pelo espaço e até amanhã. Fica o convite, então, para todos estarem ali no Paulo Freire, levando as suas propostas e com certeza contribuindo aí nesse orçamento participativo. Fica o convite.